As inscrições para a matrícula para o ano que vem, para 2025, já estão disponíveis na rede pública do Distrito Federal até o próximo dia 31 de outubro. E elas podem ser feitas de forma online pelo site da Secretaria de Educação ou também pelo telefone de atendimento do governo do Distrito Federal, que é 156. E aí é só ir seguindo ali as orientações da chamada que é gravada. Mas é importante que os pais e responsáveis preencham de forma correta todos os campos que são pedidos aí nessa inscrição, nessa pré-inscrição que é feita. Isso porque uma das informações mais importantes é o CEP da residência. Isso porque o estudante é encaminhado para a escola mais próxima. E aí vão também algumas outras orientações a respeito do remanejamento escolar. Quem está estudando um pouquinho distante e quer mudar ali para perto de casa, pode, por exemplo, ir, vir até a escola, até a secretaria na escola, de forma presencial, na escola que quer estudar, e lá já fazer essa pré-inscrição. Os resultados vão sair em dezembro com as informações aí das escolas em que o estudante vai ser encaminhado. Isso vale para todas as etapas, para infantil, para o ensino fundamental e também para o ensino médio.